A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou-se tratar de uma situação excepcional. Segundo o processo, a mulher foi casada com um cidadão venezuelano e morava há 40 anos no país vizinho. Ela não possuía CPF. A brasileira é herdeira de imóvel no Brasil e os parentes dela precisavam do documento para a tramitação do inventário. Pela legislação brasileira, o CPF é obrigatório para a expedição de certidões negativas de débito, formalidade exigida para a sucessão patrimonial. O recurso chegou ao STJ ante a impossibilidade de os familiares obterem a autenticação dos documentos necessários para a emissão do CPF em nome da falecida. Ao analisar o pedido, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrique, concluiu que a concessão do CPF poderia ser flexibilizada, uma vez que a situação na Venezuela é de anormalidade institucional. Para a magistrada, é fato notório que o país vizinho enfrenta uma grave crise, situação que evidencia a dificuldade de os familiares reunirem a documentação necessária para a partilha dos bens deixados pela mulher. Na decisão, a ministra considerou que o caso envolve direito material e que é preciso ter sensibilidade na interpretação das regras jurídicas. Sobre a burocracia de se conseguir apoio do consulado brasileiro na Venezuela para a autenticação dos documentos, a professora de direito internacional da Universidade de Brasília, Inês Lopes, esclarece que isso poderia ser resolvido com base na cooperação jurídica internacional. A vantagem de se ter um acordo de cooperação jurídica internacional é que as autoridades centrais designadas pelos estados podem se comunicar de acordo com as solicitações que são feitas pelos tribunais judiciais nacionais para as informações ou as provas que são necessárias ou até, eventualmente, um reconhecimento de uma sentença estrangeira. Legenda Adriana Zanotto